Vai brincando, cê vê aonde você vai parar Menina, cê não me aguenta, é melhor cê nem tentar Mas se quiser saber, é só experimentar Na terça-noite eu tô de boa e posso sair pra te pegar Vira o pé no chão e vem, vai, vai, vai Papai aqui já fez muita gente delirada A morena virou minha fã, no meu jeito de arroja Loirinha e doido, não para de me ligar Diz que tá morrendo, saudade tá querendo me encontrar Pra fazer gostoso, só mais uma vezinha Ela tá namorando, mas na cama o cara é sem gracinha Pra fazer gostoso, a noite inteirinha Henrique e Juliano, gatinha cê vai perder a linha Vai brincando, cê vê aonde você vai parar Menina, cê não me aguenta, é melhor cê nem tentar Mas se quiser saber, é só experimentar Na terça-noite eu tô de boa e posso sair pra te pegar Vai brincando, cê vê aonde você vai parar